Um grande abraço pra você que tá ligado aqui nas redes sociais do lance da voz do esporte no ar mais uma edição do podcast a rodada sempre repercutindo os últimos resultados do campeonato brasileiro e já projetando as próximas partidas do certame nacional sempre em nome de galera bete a sua melhor aposta entre no site do galera bete primeira aposta você ganha aí de bônus 50 reais só que bacana na primeira aposta você faz um rápido cadastro e ganha 50 reais de bônus na sua primeira aposta no galera bete a melhor aposta sempre pra você e a patrocinadora oficial do nosso podcast a rodada que sempre traz um grande entrevistado e aqui ao meu lado sempre repórteres do lance e também da voz do esporte hoje um grande amigo repórter do lance Fábio Lázaro tudo bem Lázaro como é que tá meu amigo? Fala Esgriles tudo bem um forte abraço pra você pra todo mundo que acompanha o podcast a rodada mais uma vez aqui o bom filho a casa torna não sei se eu sou um bom filho assim mas eu retornei. Não é um excelente filho com certeza. Bom e nesta semana vamos comemorar mais um aniversário da Libertadores da América do São Paulo na sua terceira conquista em 2005 né no dia 14 hoje nós estamos no dia 11 então nesta semana mais um aniversário da Libertadores da América do São Paulo Futebol Clube contra o Atlético Paranaense aquela vitória por 4 a 0 no estádio do Morumbi no dia 14 de julho de 2005 e um dos participantes daquele elenco vitorioso Renan Teixeira acho que Renan Teixeira nem quando você começou colocava um Renan Teixeira é só melhor Renan né de caieiras para o mundo. Tudo bem Renan como é que tá? Seja bem vindo. Bom dia muito prazer estar aqui com vocês eu agradeço pelo convite agradeço meus companheiros lá do São Paulo porque eu participo de podcast e participo de entrevistas por causa deles né conquistaram que a gente conquistou aqueles títulos importantes bem lembrado essa semana faz 17 anos isso. tempo passa quase atingindo a maioridade e bom que eu tô tá novinho eu tô bom na matemática também é mas tá novinho também né 17 anos daquele daquele dia maravilhoso quem sabe um dos dias mais felizes especiais é da minha vida né a gente vai falar muito sobre essas essas conquistas e e muito mais aí do futebol muito obrigado pelo convite. que isso seja bem vindo aí ao Renan campeão da Libertadores da América com o São Paulo 17 anos daquela conquista o tempo passa hein bicho nossa senhora viu e ele tá novinho aí tá acabado mas ele tá novo vamos falar dos resultados aí desta rodada do campeonato brasileiro que foi ótima pro Corinthians porque Palmeiras ficou no empate Atlético Mineiro ficou no empate São Paulo ficou no empate os principais oponentes aí empataram tropeçaram e o Corinthians ganhou do Flamengo graças ao Flamengo graças ao Rodinei Rodilindo vamos lá décima sexta rodada do campeonato brasileiro que começou no sábado com a boa goleada do RB Bragantino 4 a 0 sobre a equipe do Havaí o Fluminense na despedida do Fred para mais de 60 mil pessoas no Maracanã 2 a 1 diante do Ceará mesmo placar da vitória do Goiás sobre o Atlético Paranaense na manhã do domingo 2 a 2 Coritiba e Juventude 1 para a equipe do Corinthians 0 para o Flamengo né nesse gol do Rodinei contra 0 a 0 Atlético Mineiro e São Paulo Fortaleza 0 0 para o Palmeiras o jogo foi finalizado aos 44 minutos do segundo tempo pela queda de energia né no bairro não foi nem só no estádio no bairro ali na nas redondezas da Arena Castelão bom resultado do Santos também 1 a 0 sobre o Atlético Goianiense e o Cuiabá 2 a 0 sobre o Botafogo você que está nos acompanhando agora está curtindo aí os momentos finais de Internacional e América Mineiro vamos piscar na tela agora a classificação classificação para você depois de 16 jogos né de 16 rodadas né sem somar aí o resultado do jogo desta segunda-feira Palmeiras é o primeiro colocado com 30 29 o Corinthians na segunda colocação 28 Galo Mineiro Atlético Mineiro 27 o quarto Fluminense quinto Atlético Paranaense sexto Internacional com 25 pontos sétimo São Paulo com 23 o oitavo Santos com 22 o Flamengo tem 21 mesma pontuação do Botafogo e do RB Bragantino o Goiás tem 20 na décima segunda colocação o Cuiabá com a vitória sobre o Botafogo saiu da zona do rebaixamento e já é o décimo terceiro colocado com 19 mesmo a pontuação do décimo quarto Coritiba o América Mineiro com 18 na décima quinta colocação né também com 18 aí o décimo sexto Havaí na zona do rebaixamento também com 18 Ceará Atlético Goianiense com 17 Juventude com 12 e o Fortaleza com 11 pontos somados e a partir de agora a gente vai acompanhar aí os gols gols importantes da rodada começando pelo RB Bragantino que faz 4 a 0 e começa já uma recuperação no Campeonato Brasileiro Fábio Lázaro uma partida que o Bragantino empilhou oportunidades mas construiu o resultado no segundo tempo a gente vai ver o quarto gol do Alejandro que foi o destaque da partida né a pintura do Alejandro no quarto gol mas uma partida que ainda que o Bragantino tenha vencido e tá aí ó o gol de cobertura do Alejandro uma pintura que beleza ainda que o Bragantino tenha vencido e goleado a partida foi marcada pela confusão né do Aderlan com o Arthur depois o Bragantino fez brincadeira disse que o clima tava bom tava tava né mais sereno entre os dois só que o Aderlan foi pra cima do Arthur né teve um princípio de briga aí no Nabi e Bichedi e Renan é difícil pegar aquela bola ali pela distância do goleiro né com o atacante né pegar embaixo o golaço e os gols todos no mais pro fim segunda 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 parte do segundo tempo né o jogo o jogo duro que é o campeonato brasileiro né o campeonato assim bem equilibrado e foi uma rodada também boa pro Fluminense né o Fluminense nas mãos do Diniz aí tá indo muito bem a característica dele na despedida do Fred Maracanã lotado o Cano é incrível o poder de finalização desse jogador é incrível incrível como ele consegue como ele consegue com um toque então ele fez um gol e deu uma assistência como ele consegue com um toque fazer finalizações incríveis né e tem muitos gols já no ano aí não vou saber exatamente quantos mas são muitos gols e foi uma rodada boa e se o Inter né vence no dia de hoje o Inter também se aproxima lá lá na embola tudo né embola tudo o Palmeiras nos últimos nos últimos jogos aí somou poucos pontos né 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 poderia ter distanciado e não conseguiu distanciar e o Corinthians ganhou do Flamengo mesmo cheio de desfocos apesar de um gol contra enfim o Atlético não venceu o Goiás fora né que a gente tá que a gente tá vendo aí ganhar do Goiás lá em Goiânia não vai ser fácil pra ninguém o Atlético Paranaense perdeu o Mineiro não ganhou enfim o Palmeiras se eu não me engano também empatou é difícil lá vai tirar pontos de muita gente vai ser complicado 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 e agora o o lance que começou com o Adson pelo lado esquerdo e depois o tirambaço do Ibrahim Mosquito o Mosquito colocou a bola dentro da área e o Rodinei Rodilindo ele fez uma jogada como a cara dele né feia demais foi uma patacoada eu estive na Neuquímica Arena cobrindo essa partida você também esteve né já vamos lá estive cobrindo pelo diário o lance a partida que o Corinthians rondou 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 foi melhor do que o Flamengo do modo geral em volume de jogo mas tem tem um claro problema de conclusão de jogadas né precisou do Rodinei fazer o gol do Corinthians ter ganho o jogo senão a partida tendência que terminasse 0 a 0 passamos pelo gol do Santos do Lucas Barbosa que foi artilheiro da Copinha nesse ano e no time profissional teve oportunidade e agora o Cuiabá fazendo 2 a 0 sobre o Botafogo Cuiabá que deixa a zona do rebaixamento 2 a 0 o Botafogo teve um problema com seu uniforme né apenas o patrocinador só foi com o goleiro do Gatito né e o restante todos sem o principal patrocinador ali no uniforme o do Botafogo todos os gols da rodada você pode acompanhar aí através das redes sociais do lance todos os gols aí da rodada essa décima sexta do campeonato brasileiro vamos começar essa prosa aqui com o Renan como é que chegou o futebol na sua vida Renan você veio das categorias de base do São Paulo conta um pouquinho aí da sua trajetória no futebol profissional e como você chegou pro futebol profissional na verdade antes do São Paulo ainda eu joguei no Juventus da Moca que é um clube muito tradicional daqui de São Paulo que revelou vários jogadores importantes aí e é muito tradicional principalmente categorias de base né historicamente o moleque travesso né o pessoal chama de moleque travesso antes então antes ainda do São Paulo eu joguei no Juventus com 14 13 14 anos aí que eu que eu fui pra base do São Paulo na verdade teve uma época que o sub 15 sub 15 sub 17 do São Paulo nos anos 98 99 mandava jogo em Caeiras no estádio municipal bom lá em Caeiras e o sub 15 sub 17 do São Paulo mandava jogo lá e o meu tio ele trabalhava na secretaria de esportes de Caeiras daí um dia ele conversou com o treinador com o Visoli o Visoli hoje ele é já era o Visoli? era o Visoli o treinador do sub 15 e o Visoli hoje pra quem não sabe né tá nos acompanhando não sabe o Visoli é auxiliar fixo do equipe principal do São Paulo hoje do elenco principal e o meu tio pediu uma oportunidade de eu fazer um teste no São Paulo pro Visoli os testes hoje em dia pra ser muito sincero eu não sei muito bem como é que funciona mas naquela época aquele negócio chega 200 cara quem é lateral direito 20 levanta a mão quem é lateral esquerdo mais 20 levanta a mão quem é volante não sei o que e eu e por essa proximidade do meu tio com o Visoli eu consegui fazer o teste direto no time mesmo você conseguiu direto direto no time sub 15 do São Paulo ah eu já jogava assim no futebol amador jogava num time qualificado e tal e quando eu cheguei no São Paulo e quando eu cheguei no São Paulo na verdade eu fiquei no São Paulo o Visoli é me deixou no São Paulo como lateral direito porque na época eu já já era um pouco mais alto isso aí nessas categorias faz um pouco mais de diferença eu já era mais alto e tal e tinha certa noção tática o que fez com que eu jogasse minha vida inteira e em bons clubes foi isso também não 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 simplesmente a qualidade técnica que não era das melhores vamos ser sincero né não tem porque a gente mentir já parei de jogar não tem que vender mais peixe nenhum né mas a minha leitura tática sempre foi muito boa sempre foi evoluída mesmo novo mesmo adolescente ainda e o São Paulo nessa época tinha uma deficiência de lateral direito ele perguntou pra mim Renan você joga lateral direito eu falei jogo claro claro que eu jogo lateral direito nunca tinha jogado e mas por essa minha noção tática eu consegui mas por essa minha noção tática eu consegui ficar no São Paulo por isso depois só depois que daí eu fui indo pra pra minha pra minha posição joguei joguei muito no Juventus você era volante já era volante já era volante no São Paulo eu joguei muito de zagueiro na base do São Paulo eu jogava com três zagueiros e eu fazia o líbero joguei muito de zagueiro volante volante mesmo eu fui jogar mais pro sub-20 aí o Visoli depois e daí eu cheguei o Visoli eu já tive o Lucas me ajudou muito na minha vida irmão do Miller ele era treinador lá do sub-17 é o Pita foi meu treinador enfim daí o Visoli no sub-20 de 2003 pra 2004 na taça que daí que eu fui pra volante que eu subi profissional a gente fez uma uma excelente taça São Paulo ali que é a maior vitrine de todas né a gente foi vice-campeão e daí o Cuca que me depois daquela taça o Cuca que me subiu em 2004 pro profissional de fato antes a gente ia treinava mas não sim mas nada efetivo é nada efetivo depois aí sim efetivado no time principal com o Cuca aí você você foi promovido com o Cuca foi campeão da Libertadores com o Autori e Paulista com o Leão Paulista com o Leão é verdade o Leão passa rapidamente depois ele vai pro Japão isso Paulista com o Leão Autori e você pega o Muricy naquele início daquele do 6-3-3 exato do tri brasileiro e aí eu quero eu sei que a gente vai falar do Autori vai falar do Cuca que são os seus primeiros treinadores mas pro torcedor de São Paulo o Muricy tem uma parada muito especial é o cara discípulo do Tele e você chegou no São Paulo novo e o Tele tinha muito essa parada de se preocupar com os mais novos como tá gastando dinheiro se já comprou uma casa Muricy seguia essa linha também com vocês? Não nada disso a apresentação do Muricy ele falou ele foi ele foi bem claro não quero saber o que vocês fazem fora daqui vocês bebem vocês vai pra vai pra noite vai pra zona sai com não quero saber 8 horas da manhã tem que tá aqui pra treinar e eu vou exigir o máximo de vocês ele deixou bem claro se vocês bebem se não bebem não quero saber mas 8 horas da manhã tem tem que estar aqui para treinar e estar pronto para jogar. E ponto final. O que vocês fazem fora daqui, essa questão que você falou aqui, é conhecido do Tele, né, que ô, Macedo, não gasta com isso, primeiro você compra a casa, o cara parecia com um carro, vende o carro, vai comprar... Recentemente até o próprio Abel, o Abel do Palmeiras, falou que tem muito isso também, né, que o Abel, ele é um fã declarado do trabalho do Tele, e ele foi questionado sobre isso numa coletiva, ele falou assim, não, eu também converso com os miúdos, converso com os meninos. Com os miúdos, mas no caso do Muricy, o tempo que eu trabalhei com ele e eu era novo ainda, não ganhava tanto dinheiro assim, não se ganha, não ganhava como se ganha dinheiro hoje no futebol, quem sabe se eu jogasse hoje... Em termos financeiros hoje, se fosse para comparar, mais ou menos, quando você subiu você ganhava quanto? Eu ganhava 3 mil reais. Eu não... Comparando, eu não sei comparar, não sei o que seria hoje, mas eu ganhava 3 mil reais. Eu fui campeão mundial, ganhando 9. Nossa. Aumentou, daí eu... Eu era titular, eu fui titular na Libertadores em vários jogos, né, por exemplo, os dois contra o Palmeiras nas oitavas, os dois contra o Tigres nas quartas, eu fui titular e joguei os 90 minutos. O primeiro da semifinal contra o River, eu fui titular. O Cicinho vai para a Copa das Confunderações, o Souza vira lateral direito, né? Exato, exato. Até o Mineiro virou lateral direito nesse período aí do Cicinho ir para a seleção, que ia muito, né? Ele estava indo direto, até o Mineiro virou lateral em algum período ali. Mas, enfim, daí eu conversei com o Rogério, eu estava em titular, eu falei, pô, Rogério, 3 mil, cara? Pô, tá... Para você ter uma ideia, o bicho era 4. Tinha jogo que o bicho era 4. E o meu salário mensal era 3. Nossa. Ganhava com um jogo só, se ganhasse o jogo, você... Tinha mês, tinha mês que eu ganhava 20 mil de bicho e o salário era 3. Pô, a conta não fecha, não. Imagina o da Libertador. Quanto foi o bicho da Libertador? Não sei se você pode revelar isso, mas teve uma parada com o Josué também, né? É, teve. Teve? Não, não tem problema nenhum em dizer. É porque é... É por fase, né? Então, a gente passou a primeira fase, era 4 mil por jogo. Então, foram 6 jogos. A gente passou de fase. Isso eram 6 jogos. Então, deu 24 mil. Primeira fase. Aí, pra passar do Palmeiras, 10. Pra passar do Tigres, rapaz, eu não vou saber exato, mas era uns 15. Pra passar do River, 20. Pra passar, não por jogo. Pro cara que ganha 3 mil. É surreal, mano. E daí, pra ser campeão, foi 80 mil. Mas quando eu digo 80 mil, é pro cara que entrou em campo nos dois jogos. pra quem ficou no banco nos dois jogos, que é o meu caso, e eu não entrei em nenhum dos dois jogos, é metade. Sim. 40 mil. O que é muito... Meu Deus do céu, o cara que ganha 3... Hoje, 40 mil é muito dinheiro. Você imagina há 17 anos atrás. É que eu olhar também o copo meio cheio, meio vazio, né? Você ganhou 40 mil, mas você também deixou de ganhar 40, porque você não entrou. É, cara. Mas ali, eu posso ser muito sincero e sem hipocrisia nenhuma, cara. Ali, eu tava muito mais preocupado. Como São Paulino que sou e todo mundo sabe, eu nunca escondi isso de ninguém, eu tava muito mais preocupado com o título, cara. Com certeza. Em 92, o meu irmão pulou no campo, mano. Contra o News Old Boys, no primeiro título da Libertadores. E eu tava sendo campeão da Libertadores pelo São Paulo. Então, 40 mil ali, era... era... bom, importante, mas era secundário. Sem hipocrisia nenhuma, era secundário. O mais importante era o título, como foi do Mundial. Mesma coisa, do Mundial foi 150 mil. O Palmeiras, os caras ganharam um milhão e meio. Né. Cara, 17 anos depois... Foi 150 mil. Mesma coisa, eu não entrei em nenhum dos dois jogos, nem na semifinal contra o Whitehead, nem na final contra o Liverpool, não entrei em nenhum dos dois jogos, ganhei metade, ganhei 75 mil. Mas isso aí é nada perto de você ser campeão mundial, mano. Eu tô aqui hoje, ou eu tô falando alguma mentira? Eu tô aqui hoje porque eu sou campeão da Libertadores, porque eu sou campeão mundial. Você tá com 20 campeão do mundo ou 21 campeão do mundo você? Eu tava com 20. Cara, 20 anos sendo campeão mundial no time de coração. Sim. Cara, isso aí é surreal, meu. Se fosse um milhão, eu já teria gastado esse um milhão, quem sabe. E cara, mas isso aí tá aqui, eu tenho a medalha em casa, eu tenho o quadro com a minha camisa que eu não estive dentro do campo, mas eu tenho a camisa. Você tava lá. Eu tava lá, ninguém me contou, cara. De 92, meu pai me acordou de madrugada, vem ver assistir o jogo de São Paulo contra o Barcelona. 93, vem assistir o jogo do São Paulo contra o Milan. 2005, eu tava lá, cara. E minha família inteira aqui assistindo o jogo. Palmeirense colocou a camisa do São Paulo, Corinthians colocou a camisa do São Paulo. Isso é surreal, cara. Com certeza. E o Emerson Leão, ele é conhecido por ser linha dura. E é claro que o adolescente, o jovem, tá chegando no time profissional, quer conquistar, mas quando você vai ganhando, você vai ganhando dinheiro, você vai ficando famoso, e é do ser humano, velho. É do ser humano. Você começa a sair um pouco. Como é que era esse controle do Leão com você que era jovem ou com os jovens ali que estavam no elenco? Você tava perguntando a questão financeira, essas coisas? questão de ser linha dura. É, linha dura. A gente sabe que ele é muito linha dura com os experientes. Imagina, como os jovens. Não, e assim, o tratamento é exatamente o mesmo pro menino de 18 anos e pro César Sampaio que tinha 36. A exigência, a mesma. Entendeu? Ele cobrava demais, linha dura, assim, e assim, eu conheci um outro Leão porque em 2009 ele me levou pro Atlético Mineiro. Eu fui a primeira contratação na gestão Calil que hoje é prefeito de Belo Horizonte. Quem sabe candidato a governador de Minas. De Minas. Quando entrou o Calil ele contratou o Leão e a primeira contratação fui eu. Que legal. A primeira indicação que o Leão fez foi eu. Ele inclusive me ligou no dia de Natal. Ele me ligou e eu achei que fosse trote. Oito horas da manhã do dia 24 pro dia 25. Do dia 24 pro dia 25 eu... Toco o telefone porra eu semi-embriagado ainda porra. Aqui é o Emerson Leão. Falei vai tomar porra. É o Emerson Leão filho. Ô professor daí você acorda passa a bebedeira passa tudo é o Emerson Leão filho. Quer ir pro Galo? Falei agora. Eu já sabia que eu não ia ficar eu era de São Paulo ainda mas eu já sabia que eu não ia não ia ser aproveitado. Deu eu falei não agora vou. e o Leão tentou me levar pro Palmeiras o Leão tentou me levar pro Santos que daí empréstimo pra esses clubes os rivais é mais difícil do que pra pros outros né e daí pro Atlético o Juvenal liberou o Leão deu uma ligadinha pra ele também e tal e eu fui a primeira contratação só que lá no Atlético eu conheci um outro Leão o Leão do São Paulo era só oi, tchau bom dia de vez em quando mas era muito no Atlético não cara ele ficava conversando com a gente depois do treino aí no Atlético pegou eu, Tardelli Júnior o Júnior lateral ele brigou com o Júnior no São Paulo e levou o Júnior pro Atlético e a gente ficava conversando depois dos treinos e tal e ele ficava conversando com a gente contando história o diretor era o Bebeto de Freitas do vôlei e tal a gente ficava conversando horas ali depois dos treinos aí ali eu conheci um outro Leão você sabe que até com a gente a forma de lidar porque nessa época que você foi campeão da Libertadores eu comecei no jornalismo esportivo no rádio eu comecei efetivamente com o site em 2002 mas no rádio em 2003 em 2005 já cobri o São Paulo mas tava aquela coisa tinha o setorista e eu ajudava mas o Leão naquela época era difícil coletiva com o Leão era difícil coletiva com o Leão e aí com o decorrer vai pro Corinthians vai pra outros clubes a gente já vê um Leão mais não carismático mas mais falante mais maleável mais maleável nem o Leão paz e amor nem tão paz e amor mas assim mais sociável mais sociável mais sociável essa é a palavra porque o Leão antes era assim era igual o Muricy na época tá assistindo treino tá comendo bolacha você não tá prestando atenção no treino se você vem aqui só pra tomar café e comer bolacha você não tá vendo o treino é assim era assim e por isso que hoje a gente se o pessoal se espanta com a Bel mas não pegou Leão no auge Leão bravo não pegou Vanderlei Luxemburgo no auge Felipão o Luxemburgo de todos esses mais os mais antigos eu não digo nem mais antigos mas os mais emblemáticos a gente lembra de Muricy Leão Luxemburgo e Felipão o Luxemburgo sempre foi o mais maleável mas caiocas bate um pouquinho de melginho na boca essa pecutinha é mais ou menos assim mas o Felipão o Felipão Muricy Leão é um mau humor né cara o Muricy né vendo as entrevistas assim ele era bem assim mau humorado é a resposta ele falava seco né porque o Muricy ele era mais ainda que ele fosse mais linhadura ele era resenha com vocês lá no dia a dia lá no dia a dia sim ele chegava pra vocês e falava assim hoje eu vou dar no meio desses jornalistas meus hoje eu tô ah cara sinceramente eu não lembro de ele ter falado especificamente mas ele já sabia que ele ia fazer isso não precisava nem ele falar ele era era isso que ele fazia porque era do gênio dele ou ele fazia de sacanagem não não era não era de sacanagem é o jeito dele mesmo era o jeito dele mesmo e ele resenhava com a gente depois da coletiva era a coisa era a coisa mais bizarra do mundo só que o que ia passar na internet na televisão na rádio ele puma por isso por isso a minha pergunta é depois com certeza ele sentava lá e tomava café com vocês sim certeza né o que é o que é uma coisa que hoje em dia também tá é a imprensa tá aqui o jogador de futebol o treinador tá muito antigamente eu nunca tive assessor de imprensa nunca precisei não era esse cara famoso esse cara requisitado nunca precisei mas os repórteres os jornalistas eles ligavam direto pra mim o Renan pode eu fazer uma entrevista ou ligava pro Juca pro Felipe que era os assessores do São Paulo o Felipe continua lá até hoje é posso fazer fazer uma entrevista com o Renan ligava direto pra mim não ficava assim hoje tá um distanciamento muito grande demais quando eu dava entrevista coletiva no CT depois eu sentava com vocês com os sim e ficava lá trocando ideia tomando café eu acho que parece que que tá o jogador o jogador sente que o cara tá contra ele ele quer um problema do jogador virou um nosso contra ele como a imprensa fosse um inimigo exatamente e de fato não é isso e muitas vezes de fato não é isso o próprio assessor tem vários bons assessores assessores de imprensa assessoras de imprensa sensacionais tem muito bons mas só que tem alguns que colocam na mente do cara que assim ó o cara vai te entrevistar vai perguntar disso e disso e disso que ele é chato que ele é isso que ele é isso o cara já chega assim ó pra brigar com você ou já chega com aquela resposta de duas linhas né são os três pontos um professor e você vai responder isso e isso e isso e como você pega no geral vamos generalizar obviamente não mas você pega aí jogador burro porque a verdade é essa aí o cara fica nessa daí achando viu podia vir me entrevistar você que tava começando a sua carreira ou podia vir me entrevistar o Milton Neves eu tenho que ter a minha personalidade minha autenticidade pra responder da mesma forma com certeza ah não é que o Milton Neves então pode perguntar que eu vou responder o que você quer saber eu tenho que ser autêntico com qualquer pessoa então hoje tá um distanciamento muito grande da imprensa com o jogador também tem a questão da rede social sim tem a questão da rede social que dá uma hoje tudo você em poucos segundos o negócio qualquer coisa qualquer fato por exemplo quando eu fui no Morumbi eu era jogador português eu fui assistir o jogo de São Paulo no Morumbi no outro dia meu celular tinha mais de duas mil mensagens uma era do Tardelli que tava na China o jogo foi nove e meia da noite certo no outro dia de manhã eu acordei pra treinar o Tardelli mandou mensagem pô você foi no Morumbi na arquibancada você viu como a notícia sim se espalha então mas eu acho que a questão dos jornalistas esportivos com o jogador pô era mó legal cara eu gostava pra caramba uma pesinha boa do caramba era maneiro você tinha e daí você conseguia até uma complicidade quem sabe do carro se você fizesse alguma merda ô segura irmão sim você era parceiro hoje não parece que o cara é seu inimigo como você falou o jornalista o repórter enfim ele é seu inimigo ele não é ele só vai constatar um fato é óbvio que tem jornalistas mais tendenciosos com certeza porque no final todo mundo ali você quer fazer o seu trabalho é o jogador quer jogar jogar bem quer ganhar títulos quer sair vencedor e o jornalista quer lá noticiar ponto deixa eu voltar uma coisa na Libertadores qual foi o jogo mais difícil que você tem uma resenha que você possa contar dessa campanha da Libertadores porque o torcedor ele tem a ideia do que foi difícil e do que não foi mas pra vocês lá dentro que vocês sentiram e eu tenho confiança até conversando com alguns amigos o próprio o próprio Mineiro foi um grande amigo que eu fiz no São Caetano e ele me conta algumas coisas mas assim o que pra você te pegou mais assim tá jogo difícil mesmo que a campanha tenha sido até tranquila pro São Paulo em alguns momentos aparentemente sim agora 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 é tranquilo vai jogar lá vai lá viaja lá fica com a pressão em cima mas qual o jogo difícil que você fala assim esse foi danado ó cara é pro time foi o segundo contra o Palmeiras porque a gente ganhou o primeiro de 1x0 o segundo no Morumbi tava lá no Parque Antártica ganhamos de 1x0 o gol do Cicinho aquele gol nossa senhora é e no segundo jogo tava 0x0 e o Josué foi expulso tava 0x0 ainda depois mesmo com a mesma ganhamos de 2x0 o gol do Rogério e o gol do Cicinho mas o Josué foi expulso aquele jogo foi muito difícil foi muito difícil ali eu tive que eu quando encontro com o Mineiro que é raro né o Mineiro acho que ele tá morando na Austrália cara o Mineiro é difícil você vai lá com ele é as vezes que a gente teve junto assim que a gente se fala no grupo que a gente tem um grupo lá de de WhatsApp de 2005 a gente fala pô aquele jogo foi difícil pra caramba eu e o Mineiro a gente correu que nem dois cavalos porque a expulsão do Josué ali é certo ou errado enfim como o time foi difícil pra mim foi jogo contra o River sim porque eu já contei essa história várias vezes o Paulo Tuori me chamou na sala dele e falou ó Renan você vai ter que você não precisa jogar você não precisa tocar na bola você não precisa fazer nada você vai marcar esse cara aqui e botou um vídeo editado lá de uns 10 minutos do Galhardo só isso só Galhardo o atual treinador do River que jogava pra cara na cabeça 10 do Galhardo absurdo eu vou falar uma coisa pra você era gol assistência gol de cabeça ele desse tamaninho cara e na minha cabeça isso na segunda-feira o jogo na quarta isso na minha cabeça se esse cara fizer uma assistência acabou minha carreira e eu não dormia de segunda até o dia do jogo eu não dormia assim dava aqueles cochilos acordava Galhardo na cabeça aí eu concentrava com o Tardelli ô Veneno acorda aí ô Veneno acorda aí cara mas o que que foi puto Galhardo Galhardo me dorme aí o Tardelli era acho que ele nem conhecia o Galhardo acho que ele nem sabia quem que era o Galhardo naquela época ele já descia pra pegar o Todinho no São Paulo no São Paulo ele não fazia isso não não lá era liberado lá era o Danone o Todinho o refrigerante era a vontade ele não teve que fazer um um escondido é e o Tardelli assim ele porra é um craque craque só que ele era desligado ele era um cara assim ele tava no começo da carreira também né isso mesma idade exatamente a mesma idade mesmo ano a gente nasceu é e o Tardelli era assim era o jeito dele mesmo por exemplo a gente jogou junto no Atlético Mineiro ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro em 2009 muitas resenhas o o Celso Roach era nosso treinador ele ia na preeleção o Celso Roach fazia três preeleção pra gente pra gente jogar né uma no dia anterior no dia do jogo fazia um monte aí eu já peguei o Tardelli cochilando cara chegava no jogo e fazia dois gols deixa quieto então é do cara diferente é entendeu o Tardelli era era isso o Tardelli era incrível assim que craque incrível assim sem medo de errar um dos melhores assim atacando finalizadores que eu joguei sabe qualidade fera mesmo mas no final deu tudo certo você pegou o Galhardo marcou o Galhardo mas eu assim é um negócio que tirou meu sono o que que tirou seu sono pô os filhos de noite que acordam e o Galhardo o Galhardo tirou meu sono e você aquele título da Libertadores a escalação torcedor São Paulino sabe de cor e aquela dupla sertaneja que todo mundo Josué e Mineiro e você jogava na posição dos caras que era jogar na posição dos caras tão entrosados um completa o outro ali um completa o outro é o que eu falo pra todo mundo ali era o casal perfeito e eu era o amante fiel certo ou não? com certeza mas denominação perfeita sabe aquele imagina aí um casal perfeito era o Josué e o Mineiro e eu era o amante fiel se precisasse eu tava ali sensacional certo ou não? não sensacional e assim cara quando eles chegaram que eles chegaram juntos sim no começo de 2005 com o Cuca né? ou não? não com o Cuca não com o Leão não com o Leão já com o Leão o Josué veio do Goiás e o Mineiro veio do São Caetano mas os dois com o Leão é porque o Mineiro foi campeão com o São Caetano Paulista em 2004 Paulista em 2004 o que o Cuca trouxe foi uma leva do Goiás veio Fabão Gravão Danilo inclusive ele veio do Goiás de São Paulo inclusive o Cuca e quando chegaram os dois eu era titular em 2004 eu acabei o Brasileiro em 2004 nós fomos o terceiro colocado conseguimos a vaga pra Libertadores e eu era titular no São Paulo e quando chegou o Josué o Mineiro eu falei só que eu poderia ter baixado a cabeça ficado puto puto desculpa não pode falar o podcast é isso aí mas não eu aproveitei a oportunidade de ter dois especialistas da posição mais experientes que eu o Mineiro até mais do que o Josué até com passagem pela seleção eu aproveitei isso aí pra aprender e pra treinar mais ainda eu falei se eu não treinar se eu não correr mais do que eu corro que eu já tava correndo se eu não treinar eu não vou jogar nunca porque esses caras são muito bons e naquele ano de 2005 contando titular e entrando eu joguei mais de 50 jogos caramba o Paulo Atuori e mesmo o Leão eles conseguiram muitas vezes tirar um zagueiro porque aquele ano aqueles aqueles anos seguidos ali a gente jogava com três zagueiros eles conseguiram tanto o Leão quanto o Paulo tirar um zagueiro e me colocar como terceiro zagueiro pra jogar tanto era a minha competitividade dentro do elenco e a minha qualidade também e eu aproveitei essa oportunidade de ter dois caras daquele pra treinar mais ainda e também ainda tinha o Ale tinha outro jogador eu falei não posso dar brecha pra esses caras eu tenho que ser o amante fiel eu tenho que ser o primeiro amante quando um tiver suspenso um machucar um isso um aquilo eu tenho que ser o primeiro e foi o que aconteceu durante o ano inteiro sensacional estamos falando com o Renan volante campeão da Libertadores campeão mundial em 2005 com o São Paulo Futebol Clube e este aqui é o podcast A Rodada que você acompanha sempre fazendo a resenha sobre os jogos anteriores e a projetando a próxima rodada em nome de galera Bet sua melhor aposta já já as odds pra você da próxima rodada do campeonato brasileiro deixa eu abordar fase final da Libertadores Renan e teve um um ingrediente muito importante porque a Arena da Baixada não tinha capacidade ideal e aí o Atlético Paranaense que fez mandou o jogo pro Beira Rio que eu acho que também ajudou o São Paulo nisso porque você tirou da casa dos caras uma final de Libertadores e leva pra um campo neutro porque é impensável hoje né a Arena Baixada é um dos estádios mais modernos do Brasil naquele momento mas era a reconstrução do Joaquim Américo era o início da Arena da Baixada o lado de lá quem vê da televisão o lado de lá nem existia pra quem hoje era mais nova pensava nossa a Arena da Baixada não realmente a Arena da Baixada que hoje tem teto retrátil é um dos estádios mais modernos eu acredito que hoje é um dos mais bonitos de melhor prática de futebol até aquela época e do outro lado como lembrou o Renan não tinha arquibancate a nada era um espaço era um paredão e não tinha nada eu acho que foi uma vantagem pra nós sim entendeu com todo o respeito ao Atlético daquela época e tem vários jogadores que a gente conhece que a gente jogou junto daquele time o Aloysio depois foi pro São Paulo Aloysio Lima também foi Lima Aloysio pô eu joguei com o Evandro no Atlético Mineiro depois o nosso time era muito melhor que o do Atlético com todo o respeito mas muito mais só que esse ingrediente faz muita tem muita relevância porque o São Paulo nunca ganhou lá nunca até a altura nunca tinha ganhado lá era muito difícil realmente jogar lá ganhar do Atlético lá entendeu então quem sabe a gente teve uma uma certa vantagem bom é regulamento sim não é facilitação não foi facilitado o caminho porque tá no regulamento exatamente é igual agora tem que ter 20 mil a Vila Belmiro teve que comprovar 20 mil pessoas pra mandar o Santos mandar jogos aí da Sul-Americana exatamente então é mas com certeza é foi um facilitador pra gente não sei se é essa a palavra mas melhorou as coisas pra nós ali nesse sentido de não ter que jogar na Arena da Baixada o primeiro jogo e vocês saem perdendo o jogo de Ita vocês saem perdendo o gol contra o Durval exato não vou falar do jogo de volta porque o jogo de volta São Paulo sobrou desde o começo da partida São Paulo sobrou mas em algum momento daquele jogo de volta vocês sentiram uma dificuldade ali que vocês falaram no Morumbi? não no jogo de Ita na verdade porque o jogo de volta como eu disse São Paulo passou o carro desde o começo do jogo então mas passou o carro mas tava 1x0 no fim do primeiro tempo teve um pênalti pro Atlético sim e o Fabrício errou sim verdade quem sabe se fizesse o gol e virasse ali 1x1 que afinal é complicado quem sabe mudasse a história do jogo mas em relação ao jogo de Ita em algum momento vocês pontavam 1x0 pros caras ah cara eu vou te ser muito sincero a nossa final foi contra o River com toda sinceridade repito 17 anos depois é muito fácil você falar mas cara a nossa final foi contra o River é pela confiança que o time tinha também você tá louco eu olhava pro Amoroso dentro do campo o Amoroso conversava pra ficar tranquilo que hoje eu aguardo e guardava e guardava é incrível esse valor do Amoroso vocês perderam perdem o grafite num bom momento e daqui a pouco chega um Amoroso eles andando a fazer gol jogando pra caramba o Amoroso eu já falei várias vezes ele é o melhor jogador que eu joguei junto tecnicamente é assim eu não sei como que eu consegui jogar com o Amoroso tamanha a inteligência tamanha a genialidade do cara o Amoroso eu não sei como ele não jogou uma Copa do Mundo é que ele ele tem um azar de estar numa geração de jogadores fora de seta e mesmo assim ele foi muito pra seleção mesmo com o Ronaldo com o Rivaldo com todos eles ele foi muito pra seleção ele é campeão da Copa América não conseguiu jogar uma Copa tinha vez que assim o jogo contra o Corinthians no Morumbi estreia do Nilmar pô eu fui pra coletiva num dia antes do jogo eu e ele pô estreia do Nilmar tinha Nilmar Tevez Carlos Alberto Roger porra time sim e um desses caras quem tinha que marcar era eu eu ia jogar no dia seguinte titular daí os repórteres você 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 vinha perguntar pra mim pô e o quarteto fantástico do Corinthians porque tinha na seleção o quarteto fantástico da seleção do Corinthians pô não vou ter muito trabalho vou ter que correr muito vou ter que me desdobrar vou ter que isso vou ter que isso o Amoroso vai pra entrevista e o quarteto fantástico o quarteto fantástico eles tem que comer muito arroz com feijão pra se comparar com o Ronaldo que esses caras você tá louco pumba no outro dia 3x2 dois gols do Amoroso é assim eu não tinha condição nunca de falar um negócio desse porque você queria marcar até porque eu que ia marcar os caras só que o Amoroso era um cara genial dentro do campo e ele pegou lá o Luizão eles já se conheciam do Guarani e ele também é outro casal perfeito é outro casal e daí tinha o Tardelli que era o amante fiel tem essas coisas assim é como é bom no elenco você ter 3 caras fenomenais no mesmo no mesmo setor tá doido e daí você lembrou um negócio muito relevante o grafite tava muito bem nossa aí ele tem uma lesão que ele foi pra cirurgia pra fazer menisco aquela cirurgia de um mês parado abre o joelho do cara vê que o ligamento tá rompido que ele vai ficar 6 meses parado correndo o risco de não jogar o mundial quem que conta pro negão verdade ele acordou quando ele acorda da anestesia fala 6 meses ele deitou pra ficar um mês parado e acordou com 6 quem que conta eu ia na fisioterapia todo dia eu chorava de ver o grafite o cara deve ter tido uma depressão naquela época a mulher dele contou pra ele o negócio na hora que abrir viram que é um negócio muito pior do que realmente pra você ter uma ideia o grafite com o ligamento rompido ele jogou um jogo olha a força do grafite olha a força do grafite ele conseguiu jogar com o ligamento rompido mas incomodava muito aí que foram óbvio vamos ter que fazer a cirurgia só que no exame não aparecia que tava rompido o ligamento cruzado tem muito disso né dos exames era um probleminha tinha ali um negócio no minisco e se não acontecesse esse problema com o grafite o São Paulo nunca ia ter ido atrás do amoroso acredito que não o amoroso ele veio pra suprir até porque não poderia escrever o outro só conseguiu escrever porque saiu o grafite e tem que colocar o outro pro torcedor do São Paulo como você era dentro do campo você foi um privilegiado você foi um torcedor dentro do campo sim aquela chegada no Cícero Pompeu de Toledo no dia 14 de julho de 2005 a torcida fechando e vocês passando no meio da torcida entrando caiu a ficha naquele momento falou é hoje o momento da minha vida é pô tá doido pô me arrepiei cara quinta-feira eu fui no Morumbi esperei o ônibus chegar que foi espetacular a festa que a torcida do São Paulo faz na chegada do ônibus fez quinta-feira e você me perguntou isso e minha mulher tava comigo eu falei pô tô lembrando da final da Libertadores que era mais gente ainda do que foi quinta-feira lembra a chegada do ônibus lembra dessa história assim eu não sei nem em palavras te explicar a emoção que é aquilo entendeu a bandeira os caras jogando a bandeira por cima do ônibus e tal e você olha pô os caras tão aqui os caras acreditam na gente o cara tá aqui por minha causa por causa da gente pra ver a gente pra ver a gente ser campeão sabe cara é sim é uma emoção que mas ali você fala não tem como perder hoje em nenhum momento depois do primeiro jogo em nenhum momento passou assim na cabeça pô será em nenhum momento eu sou campeão da Libertadores ponto final sabe é é incrível pô fomos jogar o Mundial contra o Liverpool cara você vai naquela se ganha mas se perdeu perdemos pro Liverpool os caras estavam trocentos jogos tava 11 jogos sem sofrer gol 11 jogos sem sofrer gol agora aquele ali da Libertadores não tem como tirar não tem aí você chega a atmosfera tava a favor o Morumbi perdeu o São Paulo perdeu um pouco disso dessa da atmosfera Morumbi aquela aquela energia positiva tá 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 resgatando com o Rogério pra te ser sincero mas no passado recente São Paulo perdeu um pouco disso entendeu de o time chegar no Morumbi pô se a gente empatar com o São Paulo já que é goleada não veio o Mirassol com todo gente pelo amor de Deus com todo respeito ao Mirassol ao Penapolense os caras vêm não tá respeitando o São Paulo dentro do Morumbi com certeza na nossa época com todo respeito a gente pegava esses times os caras não tocavam na bola Santo André esses times menores o Santo André por exemplo é campeão da Copa do Brasil mas os times menores em tradição em títulos e tal os caras não tocavam na bola puto vamos jogar contra o São Paulo hoje o que é parecido hoje a atmosfera de você jogar contra o Corinthians lá na Arena deles no Alhas com o Palmeiras no Alhas contra o Palmeiras era assim né mas era duro jogar com o São Paulo do que muito tempo foi a Vila Belmido com o Santos você também tá perdendo isso você também tá perdendo isso exatamente porque o Santos aconteceu recentemente a eliminação na Sul-Americana é impensável né cara é impensável pra um time da Venezuela exatamente você não tá perdendo pra um time do Uruguai não tá perdendo pra um time da Argentina somado tomou oito gols do Palmeiras na fase de grupos da Libertadores exato deixa eu fazer uma pergunta fazendo a transição de Libertadores pro Mundial sai Emerson Leão Paulo Autuori né dessa transição é um choque de comando porque o Paulo Autuori não é tão duro quanto o Leão mas é entendido de bola tanto quanto ele qual que foi esse choque de gestão da mudança Leão pro Paulo Autuori pro Mundial cara pra ser sincero eu acredito que nosso time ali tava de um jeito que com o Leão também seria campeão da Libertadores quem sabe campeão mundial também o choque é mais no dia a dia no clima no ambiente assim o ambiente ficou mais leve isso aí é inegável né vocês que vocês da imprensa tem o pessoal que fala vocês da imprensa até pra vocês acho que o clima ficou mais leve era um cara que falava baixinho o autor e o Leão não era o cara que urrava mesmo mas o Leão eu tenho certeza absoluta que se ele sentar aqui pra conversar que ainda vão ficar 30 horas conversando com ele aqui o cara já de boa pra caramba demais ali no ambiente do trabalho ele como comandante ali ele era o Paulo Autuori não você cruzava com ele no corredor do CT ele te dava bom dia dois minutos depois você voltava ele te dava bom dia de novo o Leão não ia fazer isso mas não se desse uma vez era muito mas não por causa da pessoa do Leão assim acho que ele na cabeça não eu sou comandante eu tenho que ser assim pros caras não se crescerem eu imagino entendeu que fosse o pensamento do Leão da hierarquia da hierarquia exatamente da hierarquia então eu sou comandante não tem que ter conversinha não tem que ter resenha completamente ao contrário do que eu peguei no Atlético conversando completamente diferente agora falando do São Paulo a questão do ambiente mudou muito do dia a dia mudou bastante nesse sentido e como foi pra vocês receber a notícia que o Leão tava saindo porque o Leão sai logo depois de um título paulista é porque ele quis sair ele tinha uma dívida de gratidão com um amigo no Japão no Verde Tóquio que foi ele foi pro Verde Tóquio que ele tinha um amigo lá vocês já sabiam que ele ia sair ou vocês foram ter de surpresa não a gente não sabia nada e assim fomos totalmente pegos de surpresa porque apesar de tudo a gente foi campeão cara e foi campeão bem tranquilo no campeonato paulista aquele ano foi pontos corridos campeonato paulista e a gente foi campeão sei lá com duas três rodadas de antecedência a gente foi perder o primeiro jogo quando já tinha sido campeão na entrega das faixas contra a Ponte Preta no Morumbi Roger fez dois gols e depois ele veio pro São Paulo o Roger atacante hoje treinador mas ele pegou a gente totalmente de surpresa e ali e com certeza a diretoria de surpresa também porque quando você tem a intenção de mandar o cara embora você já tá em mente um substituto uma possibilidade quando você um pedido de demissão e aí um pedido de demissão num momento bom campeão campeão então com certeza ali a diretoria não tava pensando em nome nenhum e caiu no colo da gente porra um cara simplesmente fantástico fantástico eu falo em diretoria tô aproveitando vou encatar aqui é Juvenal Juvencio cara você falou do que é um cara folclórico também como que era trabalhar dirigido pelo Juvenal o Juvenal aquele cara que cara você entra na sala dele ele te devendo 20 você sai da sala devendo 20 pra ele Juvenal também é um gênio um gênio incrível o Juvenal sabe de gestão assim naquela época o São Paulo era muito bem gerido mas o começo de tudo não é o Juvenal o nome de tudo isso daí é Marcelo Portugal Gouveia não é Juvenal Juvencio porque Juvenal fazia parte da diretoria exatamente depois ele foi presidente sim mas ele antes era o diretor a gestão de tudo isso o começo dessa bela gestão de São Paulo que foi por muitos anos exemplo ali era o soberano ali era o soberano é o Marcelo Portugal Gouveia certo o Juvenal ele ele engata um negócio que já está encaminhado muito bem encaminhado então ele só mantém o São Paulo ali tinha um caixa muito bom sempre era campeão sempre estava nas finais nos campeonatos então ganhava muito os patrocínios eram os melhores do Brasil então era mais fácil você falou dessa história de entrar na sala dele devendo ouvintes tem alguma resenha que dá para contar com o Juvenal? sua com o Juvenal? senta aqui para conversar não pô cara quando o Leão tentou me levar para o Palmeiras o Leão também me ligou um dia também achei que era mentira quer pular o muro garoto? e eu estava num momento no São Paulo que eu não estava estava sendo muito era o município treinador não estava sendo aproveitado não ia para os jogos quer pular o muro garoto? eu falei com você eu vou com você eu vou eu jogaria no Palmeiras no Santos no Corinthians era difícil sim, sinceramente mas eu jogaria no Palmeiras principalmente com o Leão aí mas você vai ter que fazer uma coisa o Leão falou você vai ter que convencer o Juvenal ixi aí dá noce é mais difícil né falei tá bom aí um dia o Juvenal estava no CT eu já peguei ele na salinha falei o senhor Juvenal gostaria de conversar com você já até sei o que é garoto entre entrei eu não estou sendo aproveitado cara eu acho que é uma oportunidade boa para mim uma experiência boa para mim eu vou voltar muito melhor do que eu já fui não tenho certeza disso garoto pode ir mas para você tem que vir ele falou o nome de três jogadores esquece daí um lateral eu não vou lembrar os nomes agora mas um era lateral direito que São Paulo estava precisando na época de um lateral aí eu liguei para o Leão falei o professor é isso e você falou não esquece essas questões entendeu o Juvenal ele nunca vai perder ia né já não está mais entre a gente ele é tipo o pica-pau o papalégua você nunca já viu o pica-pau perder nunca o Juvenal é a mesma coisa tem uma história que assim de fato não sei se é verdade ele perdeu uma vez para o Richardson na renovação de contrato do Richardson ele botou lá na mesa olha o Richardson parece que tinha uma lozinha na sala dele lá no CT ele escreveu vamos renovar seu contrato primeiro ano tanto diluvo primeiro ano você vai ganhar tanto segundo tanto terceiro tanto três anos beleza o Richardson olhou é uma história é verdade só o Richardson pode confirmar é verdade mesmo porque o Richardson tem personalidade para isso ele apagou o Richardson apagou e falou vamos fazer o seguinte a luva é tanto o primeiro ano tanto segundo ano beleza estou indo embora quando ficar pronto o contrato você manda o Zé Carlos me ligar que eu venho assinar virou as costas e foi embora o contrato foi feito do jeito que o Richardson mandou caramba essa foi a primeira vez que eu ouvi que o pica-pau perdeu que o pica-pau perdeu o papalego cara e vocês tinham um grande cara se você é o volante se olha para trás você tem Fabão você tem Lugano e um pouquinho mais para trás você tem o chefe o patrão o quanto de segurança o Rogério a figura do Rogério passava dentro e fora de campo fala um pouco do Rogério a gente não falou ainda desse cara a importância do Rogério Senni dentro e fora de campo para vocês o Rogério é o maior exemplo que eu tive dentro do futebol eu nunca vi ninguém treinar ninguém trabalhar igual o Rogério eu nunca vi ninguém viver um clube viver o seu trabalho como o Rogério vivia o São Paulo e deve viver hoje como treinador mas vivia como jogador o contrato dos jogadores do Goiás quem conhecia era o Rogério quando contratou Arouca quando contratou Josué esses caras tudo veio de graça para o São Paulo o São Paulo não teve que dar um centavo por quê? porque o Rogério sabia o contrato de todo mundo o Rogério hoje você pegar a tabela do campeonato que você acabou de passar para nós aqui a tabela do campeonato brasileiro hoje os 20 times vou saber o que eu vou falar os 20 times ele sabe quanto cada time fez de gol quanto cada time sofreu o saldo de gol de todos os times os próximos jogos de todos os times o Rogério sabe na cabeça dele se ele sentar aqui agora ele fala para vocês e isso ele fazia quando era jogador é diferente demais completamente diferente completamente diferente eu já estava preparado para ser o que é hoje sim, claro treinador já estava se preparando porque é diferente também sim, sim mas assim é esse conhecimento de futebol porque ele porra contrato Rondon jogamos contra o Tátira chegamos no vestiário contrato Rondon ele sozinho deu trabalho para três zagueiros Rodrigo, Lugano e Fabão acabou que ele veio para o São Paulo não deu um chute o Alexander gente boa para caramba venezuelano 10 do Deportivo Tátira acabamos de falar do Deportivo Tátira gente boa para caramba mas infelizmente não conseguiu render aqui no São Paulo não conseguiu jogar mas o Rogério ele sabia tudo isso entendeu o Aloysio vai com calma que eu vou te trazer o Chula então o Rogério é um cara ele é completamente diferente das questões assim de futebol jogador de futebol ele trabalha duas horas por dia cuida do corpo fora mas de fato o trabalho dele é duas horas por dia do Rogério não era é tipo bater cartão chegava às oito saia às seis às cinco o Rogério era assim mesmo que não tivesse treino tivesse treino só à tarde ele ia de manhã ele vivia São Paulo vivia São Paulo vivia nunca vi e assim eu trabalhei com com caras muito especiais muito profissionais por Luizão amoroso Lugano Lugano um líder um capitão também mas nada como o Rogério ninguém como o Rogério entendeu pô Rogério como que você faz para liderar esse time eu dou exemplo não adianta falar tudo que eu falar aqui eu tenho que fazer tem que mostrar quando ele machucou o Rogério machucou a primeira lesão mais grave dele foi mais para o fim da carreira dele quando lá no treino ele prendeu o pé no gramado e quebrou o pé porra ele tratava três vezes no dia normalmente é duas você trata de manhã e trata da tarde depois do almoço ele não é de manhã à tarde e à noite segura o fisioterapeuta que eu vou tratar à noite é outro nível e o Rogério é tudo isso meu primeiro minha primeira mudança de contrato foi o Rogério que fez que eu estava falando eu ganhava três mil daí eu ganhava três mil daí eu falei com o Rogério pô patrão três mil você ganha vou conversar com o Juvenal conversou com o Juvenal aí no outro dia ele falou fala para o seu empresário entrar em contato com o Juvenal que vai mudar isso daí é mesmo patrão é garoto bumba de três passou para nove liguei para minha mãe mãe pode comprar filé mignon que nós estamos ricos estamos ricos nós vamos explodir caeiras com nove mil com nove mil nós vamos explodir caeiras mãe tá doido pode comprar filé mignon aí que nós vamos voar agora tá vendo mas foi quem deu o start nesse negócio foi o foi o Rogério e o cara foi artilheiro do São Paulo naquela conquista sendo goleiro é no jogo contra o Tigres ele ia fazer três ele perdeu o pênalti fez dois de falta e perdeu o pênalti verdade ele ia fazer três aí ele falou no segundo no primeiro gol de falta ele falou Renan vai lá no gol porque um ia ficava no gol quando ele vinha né daí eu falei falei para o Fabão ele já estava mais perto eu falei vai lá Fabão vai lá ó Rogério ali eu fiquei do lado dele olha que ele cobrou a falta eu já vi a bola entrando eu agarrei no pescoço dele no outro dia do lance a capa do jornal pode ver eu tenho foto pode pegar eu tenho eu tenho arquivo pode pegar eu estou grudando no pescoço dele o Fabão estava lá no gol o Fabão estava lá no gol eu falei vai lá você está mais perto vai lá você está doido o Rogério eu já grudei nele sensacional mundial de clubes diferenciado para qualquer jogador se não tem oportunidade com a seleção com o clube também diferente dificuldade que todo brasileiro tem de semifinal vide aí os caras que ficaram em semifinal que o Al Itirad não foi fácil quem olha hoje o resultado vai falar não jogou com o Al Itirad foi difícil e olhar para os caras entrando ali do Liverpool e a dificuldade também nesse primeiro jogo é muito mais psicológica até do que propriamente o jogo e eu joguei no Al Itirad dois anos depois eu joguei lá em 2007 naquele mesmo clube com aqueles mesmos jogadores exatamente os mesmos e foi realmente um jogo muito difícil aquele ali o Amoroso fez gol o Rogério mas foi um jogo difícil agora o Liverpool aí já era como a gente já falou um pouquinho antes aqui um time que estava 11 jogos sem sofrer gols não sei quanto sem perder assim e nós somos a gente jogou a semifinal o nosso foi um dia antes deles em Tóquio o deles era no dia seguinte no estádio da final em Yokohama e a gente foi para assistir o jogo eles ganharam de 4x0 do Saprissa da Costa Rica da Costa Rica não é da Costa Rica depois do Saprissa exatamente e a gente assistiu o jogo 4x0 malandro vou falar uma coisa para você um olhava para o outro assim zedou não vai dar para ganhar desses caras não eu nunca vi uma linha de 4 tão perfeita igual esses caras parece que ele passava uma régua no campo assim e os caras mas era aquelas duas linhas de 4 alinhadíssima e um time bom Gerrard Crouch Peter Crouch Peter Crouch o Morientes Morientes a frente Cicê tinha Gerrard o Gerrard o Carrega atrás o Pepe Reina o goleiro sim né Sissou com outro um outro volante que jogava ali bom pra caramba francês quem marcou o Gerrard rapaz sabe que eu não lembro sei lá o Josué deve ter marcado uns 3 aquele dia no sozinho porque ele joga ali os caras se desdobraram correram pra caramba mas como você falou eu era um torcedor ali dentro que sofrimento que sofrimento que sofrimento aquela falta do Gerrard que o Rogério pegou eu tava atrás do outro gol aquecendo eu vi a bola lá dentro eu vi a bola lá dentro não tinha como o Rogério pegar aquela bola e pra quem não sabe o Rogério jogou machucado quando a gente chegou no Brasil ele operou o joelho ele sofreu o Rogério sofreu a gente acompanhou ali diariamente o sofrimento dele ele tava com o joelho muito comprometido não tava tava limitado num treinamento não conseguia saltar cair daí tem que levantar e tal e tava limitado e o Rogério foi o melhor em campo foi o melhor do torneio o melhor da final o melhor do torneio normalmente os times brasileiros que vão jogar o Mundial o goleiro tem que ser o melhor em campo sim foi com o o Cássio depois pelo Corinthians contra o Chelsea o Marcão foi na Libertadores no Palmeiras aí chegando a final ele usando a maionese daí ele teve uma falha que acabou acabou com a derrota pro Manchester então mas aquilo ali foi pra mim assim é uma coisa o São Paulo tem três estrelas vermelhas na camisa o meu tava lá ninguém me contou né e o Rogério falou pra gente antes do jogo antes da gente entrar em campo vamos nós vamos mudar o uniforme o escudo do São Paulo nós vamos mudar nós vamos colocar mais uma estrela nesse uniforme pode preparar errado nós vamos botar o roupeiro nós vamos botar mais uma estrela nessa camisa sabe também a parte motivacional do Rogério era incrível também assim sabe no jeito de falar no jeito de motivar no jeito de te incentivar Rogério era era especial também nesse sentido e daí a gente entrou em campo os reservas iam primeiro já ficava sentado e os dois times entravam juntos aí trouxe o nosso time e o do Liverpool putz o cara é muito maior que a gente o Josué é desse tamaninho eu tinha um zagueiro acho que é norueguês o Ripiá o Ripiá um loirão o cara é muito grande eu olhei assim eu falei nossa gente os cara é mais forte o Josué sumindo e quem fez o gol do título foi o mais tampinho que era o mineiro o nosso time ele tinha grande grande mesmo era o Fabão o Chula o Ed Carlos o Ed Carlos assim o time dos caras nossa os caras são maiores os caras são mais bonitos o Ed Carlos é grande para o nosso padrão aqui sim sim é exato e assim já que a gente citou o Ed o Ed é um cara que foi um pouco contestado no primeiro jogo contra o White Hard e tal e o Rogério ganhou merecidamente o prêmio de melhor em campo naquela final mas o Ed jogou muito jogou o Ed não perdeu o time todo jogou no geral coletivamente todo mundo jogou muito bem mas o Ed ele não perdeu uma bola para o Moriente para o Peter Crouch que entrou ele não perdeu uma bola de cabeça ele não errou um lance o Ed foi impecável nesse jogo e estava com uma pressão grande em cima dele sabe com 20 anos sim com 20 anos na minha idade e tem um lance também que é capital a não expulsão do Lugano porque tem uma chegada firme do Lugano acho que se fosse hoje pelo Lugano eu acho que eu acho que o Lugano tinha sido expulsado já estavam a zero agora que eu não lembro se já estavam a zero meu gol foi no começo ali foi na metade do primeiro tempo eu acho que já estavam a zero já estavam a zero mas só que eles estavam pressionando sim sim mas uma expulsão do Lugano naquele momento ali complicaria muito eles fizeram 3 gols os 3 anulados corretamente corretamente sem VAR sem VAR sem VAR e assim aquela aquela coisa ajustada como os comentaristas de arbitragem gostam de falar ajustado é um negócio assim bem bem curtinho ali o que ele fala ajustado a gente fala milimétrico é milimétrico é e foi bem anulado graças a Deus se não se não hoje quem sabe eu não tava aqui contar a história pra vocês Renan a gente já tá com mais de uma hora de prosa a gente precisa encerrar pra não ser injusto com os outros clubes que você jogou fala um pouquinho de toda a trajetória até você terminar onde você passou e qual foi o segundo principal porque o São Paulo é tua vida foi tua vida mas qual o outro clube que tá no teu coração? depois do São Paulo eu joguei por muitos outros clubes no Brasil joguei nos dois de Minas joguei no Cruzeiro no Atlético no Paranaense no Atlético 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 joguei no Al-Tirrad na Arábia Saudita joguei em Portugal no interior de São Paulo joguei no São Bento joguei no Linense meu pai nascido em Lins joguei no Linense joguei em time pra caramba não tô nem lembrando esse time mais joguei na Lusa na Lusa que foi um grande prazer uma grande honra jogar na Lusa Juventude lá de Caxias mas o meu segundo clube do meu coração é tricolor também é o Joinville por incrível que pareça joguei em vários outros grandes clubes aí que tem o maior respeito o maior carinho também mas o meu clube de coração e que hoje tá numa fase terrível terrível é o Jack é o Joinville por quê? amor por que você gosta de só mulher? não tem explicação tem coisa que não tem explicação por que eu amo São Paulo por que eu amo Jack tem coisa que não tem explicação mas eu amo eu tenho o maior carinho meu filho nasceu em Joinville eu gosto das pessoas de lá Santa Catarina é sensacional é fantástico é uma nossa é fantástico fantástico a gente ia jogar em em Tubarão por exemplo uma cidade de Santa Catarina você fala pô deve ser um fim de mundo que cidade espetacular você fala eu vivo aqui minha vida inteira aí você vai pra Criciúma mesma coisa Lages sabe aquele parece que você não tá no Brasil parece que é um lugar à parte o estado de Santa Catarina e eu não sei se é por ser tricolor também com as mesmas cores o vermelho, branco e preto eu adoro o Joinville não gostaria nunca que estivesse nessa situação que vive hoje tá numa numa decadência vou falar falar o português claro que não merece Joinville pra quem não sabe é a maior cidade de Santa Catarina não é Floripa que é a capital não é Florianópolis é Joinville de várias indústrias indústrias de multinacionais grandes e o clube tá numa decadência não acompanha a cidade não acompanha a cidade o futsal até acompanha sim o futsal é o campeão da Liga Nacional e tal é muito forte e com o futebol né o futebol de campo não tem o mesmo o mesmo apego das empresas dos patrocinadores e tal infelizmente mas assim coração vai continuar sempre e o Jack é a minha outra paixão dos clubes que eu joguei sensacional e agora vamos para as odds da próxima rodada do Campeonato Brasileiro que eu quero abordar esse assunto também com ele que ele também é apostador vamos nessa passando o jogo de hoje que você está acompanhando aí o jogado final no futebol lance voz do esporte próxima rodada do Campeonato Brasileiro sábado 16h30 Atlético Paranaense Internacional aí um bom a rentabilidade para a vitória do Colorado por 3.08 Flamengo e Coritiba 19h 10 redondo na vitória do Coxa Branca também um investimento bom empate 5.20 para o empate o jogo não vai ser no Maracanã vai ser no Mané Garrincha porque o Maracanã vai passar por um período aí de reforma no gramado e muita gente não sabe se o Corinthians e Flamengo vai ser no Maracanã mesmo se vai ser no Mané Garrincha é uma situação aí que ainda mas esse jogo já contra o Coritiba já não vai ser no Maracanã vai ser no Mané Garrincha Havaí Santos 19h pagando um pouquinho mais aí 3.16 para o empate e bem equilibradas odds e Ceará e Corinthians às 9h da noite nos embalos de sábado à noite para a vitória do Corinthians 3.50 em 3.50 para a vitória do Corinthians domingo 11h da manhã ô César vira esse negócio da escala para lá que eu quero dormir um pouco mais vira esse aprocho para lá Juventude Goiás 11h da manhã um pouco mais para a vitória Esmeraldina 3.53 São Paulo e Fluminense o duelo dos Tricolores 4 da tarde e Morumbi um pouco mais para a vitória do Fluminense 3.94 Botafogo e Atlético Mineiro também um bom jogo lá no Rio de Janeiro às 18h para a vitória do Fogão 4.20 Atlético Goianiense e Fortaleza também às 18h pouco equilibrado ali entre o empate 3.18 e 3.31 para a vitória do Fortaleza e América Mineiro às 19h enfrentando o RB Bragantino pagando aí bem equilibrado também o empate 3.10 e para a vitória do Massa Bruta 3.12 Galera Bet sempre a sua melhor aposta entre no site do Galera Bet e você na primeira aposta você ganha aí um bônus de 50 reais e eu estou falando aqui estou de frente para um grande cara um grande amante das apostas né sou apostador eu gosto de apostar sempre gostei mesmo quando jogava já apostava já gosto disso pesquiso estudo mas você aposta tipo um jogo assim não coloco muito jogo porque diminui muito as probabilidades um exemplo no dia de ontem você pega na teoria os favoritos Atlético Mineiro Palmeiras nenhum dos dois ganharam então eu já perderia meu bilhete então eu gosto mais de apostar em escanteio aposto em gols quantos gols vai sair no jogo e sim faço uma pesquisa antes de apostar você estuda claro eu estudo porque daí aumenta a minha probabilidade eu não posso apostar em escanteio sem saber como que mais ou menos funciona por exemplo o time do Palmeiras é um time que finaliza muito ataca a Mudioga muito pelos lados vai ter muito escanteio todos os jogos do Palmeiras tem muito escanteio então é uma coisa que já é mais fácil de apostar agora eu pego um jogo por exemplo o jogo de hoje Inter e América eu vou eu pego os últimos cinco jogos do América do América e do Inter vejo quantos gols saíram quantos escanteios saíram pra ver onde que tá a maior probabilidade de eu ganhar sim certo ou não e vitória também o Inter jogando em casa pode encostar ainda mais nos líderes então uma probabilidade quem sabe maior do Inter ganhar apesar de o time do América ser muito bom muito bem comandado pelo Mancini entendeu foi meu treinador em três clubes eu conheço muito bem a forma do Mancini trabalhar então uma coisa que também me ajuda nas apostas claro que você já trabalhou com ele eu conheço o treinador eu sei mais ou menos o que ele faz jogando fora de casa faz tempo já que eu trabalhei com ele mas mesmo assim eu assisto o futebol assisto os jogos e conheço um pouco mas isso eu faço um breve estudo não quer dizer que eu vou ganhar mas a minha probabilidade de ganhar aumenta daquele menino que saiu de Caieiras minha região ali que eu tô em Perus morando agora ali tô na região do lado do lado do menino que saiu de Caieiras com o sonho de ser jogador de futebol foi campeão da Libertadores campeão do mundo jogou por grandes camisas tenho a paixão pelo Joinville amor pelo São Paulo o que foi futebol pra você o futebol é minha vida eu tô aqui conversando com vocês hoje e já agradeço mais uma vez por causa do futebol tudo que eu tenho tudo que eu faço onde eu vou é o futebol que me proporcionou né o jogo da tua vida São Paulo e Palmeiras Libertadores Libertadores você fez um gol no São Paulo ou dois? um relembra o gol contra Português Santista no Ronaldo Giovanelli um São Paulo e Corinthians o São Paulo e Corinthians e no primeiro tempo eu dei um chute de fora da área doeu aqui doeu que foi em cima da minha briosa é que foi em cima da briosa em cima da minha Português Santista nós ganhamos de 5x0 esse jogo aí foi o jogo de volta da semifinal do Paulista não não foi o normal que é o Brato Paulista mas não era não não foi o 5x0 que teve o 5x0 também do do Rick do Souza mas aí foi antes esse foi antes tá certo mas bem lembrado e eu dei um chute de fora da área no primeiro tempo e ele pegou olha ele é no trinco ele pegou ele só fez assim aqui não aí no segundo tempo o Luizão cruzou e eu na pequena área fiz o gol um gol que eu fiz pelo São Paulo minha carreira não é de muitos gols mas um gol que eu fiz um cara um goleiro importante um goleiro consagrado já era o fim da carreira dele como atleta mas um gol que relevante por ter sido no Ronaldo o que faltou na tua carreira cara eu pontuo assim duas coisas você quer uma só pode ser as duas fica à vontade uma eu não estou em nenhum dos três brasileiros que o São Paulo ganhou eu acho que eu tinha condição de fazer parte do elenco de um dos três pelo menos e eu era do São Paulo eu estava emprestado em 2006 para o Juventude em 2007 para o Cruzeiro e depois para o Aitirade em 2008 no Vitória você poderia estar nos três pelo menos um eu gostaria de também ter isso eu tenho Paulista Libertadores e Mundial pelo São Paulo acho que um brasileiro eu poderia ter tido e eu gostaria de ter jogado eu gostaria de ter jogado a Premier League eu gostaria de ter jogado a Premier League hoje é muito mais difícil do que era antigamente eu tenho eu tenho a nacionalidade italiana pode não parecer parece um índio porra índio italiano mas eu mas eu tento inclusive tem família que vive na Itália até hoje e por isso facilitaria e era um desejo da minha carreira e um dos brasileiros do São Paulo eu acho que eu tinha condição de estar essa simpatia Renan Teixeira volante do São Paulo do Galo do Cruzeiro do Joinville de muitos grandes clubes aqui no podcast a rodada presente pra você torcedor do São Paulo nesta semana de 17 anos do título da Libertadores da América Fábio Lázaro do Repórter do Lance valeu meu brother forte abraço pra você foi um prazerzão bater papo com o maior volante na história de Caeiras o Marcos Assunção tem segundo esquece isso aí não o Marcos Assunção o Marcos pô tá doido fazer essa cara moral errada né não tô esperando o Marcos Assunção aqui o Marcos Assunção e tem outros jogadores também lá de Caeiras o Nunes o Nunes o Índio falei que é o segundo maior volante então já deixei isso na frente do Marcos Assunção prazerzão bater o papo prazer foi todo obrigado mais uma vez pelo convite e a gente sempre termina com água mesmo brindando com água brindando aí valeu pro mais um podcast muito obrigado pra você que nos acompanhou aí durante todo o nosso podcast aí o conteúdo fica nas redes sociais do Lance e também da Voz do Esporte semana que vem mais um grande entrevistado grande abraço essa foi pra você torcedor de São Paulo até a próxima Música